Música Na minha opinião, a Anastasia vai dar continuidade ao trabalho que a Aécia começou. E como, na minha opinião, também Minas cresceu muito com a Aécia, eu espero que continue crescendo com a Aécia no Senado e a Anastasia aqui no governo do Estado. As MGs em geral estão muito boas hoje. Então, se ele continuar dando sequência ao trabalho que a Aécia começou, eu acredito que Minas vai crescer e melhorar muito.